Mais uma pergunta que eu quero responder aqui com vocês é do Marinho, onde foi perguntado o seguinte O Marinho do Flamengo acho que é um jogador que merecia mais oportunidades quando estava aqui no Cruzeiro Enfim, respondendo sobre essa pergunta eu concordo totalmente, tá? O Marinho que chegou naquela época vindo ao Cruzeiro depois de uma boa passagem no Ceará Que naquela época disputava ainda a Série B, né? Depois dessa passagem aí em 2015 pelo Ceará O Ceará virou um time bem mais forte, né? 2016, 2017, 2018, 2019 Enfim, naquele ano pelo Ceará o Marinho tinha disputado 29 jogos com 9 gols marcados Chegou no Cruzeiro na reta final de 2015, 12 partidas, um gol marcado Lembrando que o gol dele foi contra o Atlético Paranaense justamente na sua estreia Então era uma expectativa bem grande, né? Naquela época ainda era o Mano Menezes, treinador do Cruzeiro Que não soube aproveitar o Marinho, ao menos na minha opinião E eu concordo com essa fala minha de que ele deveria ter sido aproveitado Teria rendido muito mais porque em 2016 ele foi jogar a Série A O mesmo torneio pelo Vitória O Vitória com um time bem mais fraco tecnicamente E por lá ele fez 43 jogos no ano com 21 gols marcados e 6 assistências O Cruzeiro teve um azar que quando emprestou ele pro Vitória acabou o contrato E ele foi pro futebol chinês sem render absolutamente nada pro Cruzeiro, né? É um jogador que valia no mínimo naquela época uns 10, 15 milhões de reais Pelo futebol chinês ele ficou um ano e meio, voltou para o Grêmio Não teve boa passagem pelo Grêmio em 2018 E no final de 2019 chegou ao Santos, né? E pelo Santos realmente foi muito bem Teve principalmente o destaque em 2020 com 43 partidas 24 gols marcados pelo Santos Fez o Santos chegar na final da Libertadores daquela temporada E ano passado 42 jogos Caiu bastante, né? Apenas 9 gols e 4 assistências Ele se transferiu para o Flamengo O Flamengo que estava de olho porque o contrato do Marinho ia até o final da temporada E se eu não me engano pagou algo próximo de 7 milhões de reais e tudo mais Mas na minha opinião o jogador que se tivesse um pouco mais aproveitado pelo Cruzeiro Poderia ter feito uma carreira bem diferente Quem sabe até mesmo com participações na campanha da Copa do Brasil Dos títulos de 2017 e também de 2018 Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou A respeito dessa passagem do Marinho E também acho que se ele tivesse sido mais aproveitado, né? Pelo técnico ali naquela oportunidade Como por exemplo, quando ainda estava o Mano Menezes Teria um fruto